Está à vista. Em Maio, a cidade de Setúbal já atrai turistas de diferentes locais do mapa mundo. De uma ponta à outra do concelho, desde a Avenida Luisa Toddy até à Serra da Arrábida, passando por Azeitão, os turistas veem-se um pouco por todo o concelho. A opinião sobre Setúbal é positiva, mesmo para aqueles que acabaram de chegar e viram um pouco do muito que a capital do Choco Frito tem para oferecer. Em conversa com o Setúbalense, os visitantes revelam os pontos de que mais gostam e que pretendem conhecer. Destacam a gastronomia, que inclui o vinho, os queijos, o peixe e a doçaria. O encontro com estes produtos regionais faz-se maritariamente no mercado do livramento, dada a vasta oferta existente nas bancas e nas lojas. O mercado é um dos locais onde se encontram mais turistas, todos encantados com a variedade de produtos e com a beleza do espaço. O que brought you here to Setúbal? Nós estamos fazendo uma tour ao longo de Portugal. Então, nós começamos no topo e estamos indo ao longo do caminho. Então, nós escolhemos um lugar no mapa e apenas se transformamos. Ok. É lindo aqui. Eu estou escutando local para ver se eu quero ir para o Silvão ou para Estúbal, então é por isso que estamos aqui. Nós planejamos ir para o Lisboa, mas nós decidimos que seria mais legal estar em uma cidade pequena. Nós gostamos de explorar lugares que não estão na lista de prioridade de todos os turistas. Mesmo, eu acho que ouvimos que Estúbal era uma pequena cidade perto do Lisboa. E, também, o hotel foi muito barato, por isso que nós buscamos o hotel aqui. Amigos que têm uma casa ao sul de Comporta, Melides, e estamos passando os dias aqui na região. E hoje visitando aqui o mercado e a cidade. E, depois, à tarde, a gente volta para lá e vamos continuar ainda pelo norte do Portugal, até o Porto. O lugar é muito bonito e nós gostamos. Está perto de onde vivemos, somos de Badajoz, está perto de Portugal. Residimos na fronteira, residimos na Raya. A arquitetura do local também desperta interesse, uma vez que a maioria dos visitantes aprecia as cores, estruturas, disposições e padrões dos edifícios e da calçada portuguesa. O Convento de Jesus e o Forte de São Filipe são os monumentos históricos mais procurados pelos turistas que visitam Estúbal. O Parque Natural da Arrábida é outro ponto de grande interesse, com a paisagem e as vistas que deslumbram quem sobe à serra. O mar e as praias, pouco comuns para alguns turistas, são também um ponto forte, que serve de convite para os visitantes passarem a conhecer a cidade de Saadina. Daqui de Estúbal, qual é que foi, digamos, o sítio que mais gostaram de ver até agora? Ainda não sei dizer porque acabamos de chegar, então o primeiro lugar que estamos visitando aqui é o próprio mercado. Então, a continuação, vamos continuar um pouco mais pelas cidades. A cidade, a história, a cidade, o porto, com pequenos cidades, são muito pintores. Ainda não, não é? A cidade, a cidade. A cidade, sim. A cidade. A cidade, a cidade. 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 Agora, estamos aqui. Estamos vivendo um prazo, e esses lugares são apenas o que nós procuramos. Nós gostamos de ver a cultura, não quero ir para grandes cidades. Esse lugar é só... É como o mercado. Você gostou? O que você gostou? Isso é incrível. O objetivo hoje é ir ao redor da cidade, olhar para o mercado, ver onde as serviços são, o que as casas são, e áreas que possam viver em. Nós estamos mais tentando ser locais, caminando e pretendendo que vivemos aqui, e o que fazemos em um dia da vida de alguém que vive na área. O Playa Beach. Acabamos de chegar agora, mas entramos no mercado. Não é a primeira vez. Dada a proximidade a Lisboa, o Conselho de Setúbal torna-se um destino de fácil encontro para os que gostam de conhecer, não apenas os sítios considerados mais turísticos. A simpatia dos estubalenses, aliada ao clima, gastronomia e tranquilidade, comparativamente à capital, são aspectos tidos em conta, que em alguns casos provoca ao querer voltar. Há quem se delicie com os queijos e outros produtos regionais e prometa mesmo o regresso. O que gostam mais do que gostam da cidade? O que você acha? A pequena rua, as pastras, e as pequenas boas. Eu realmente amo a arquitetura na área da cidade da cidade. E o quão coloridos os bairros eram. E, claro, é tão perto do mar e o parque nacional. E a vista também. Sim, é bonito. A cidade da velha. Quer dizer, acabamos de chegar com o navio. Quer dizer, com a barcaça que vem de Troia para cá. Então são os primeiros meia hora que estamos aqui. Então daqui a três horas posso contar um pouco mais. Ainda é a primeira impressão da visita aqui ao mercado. Nós estamos muito felizes com a variedade de coisas. E os pequenos cheesos. Eu amo os pequenos cheesos. É lindo. E é lindo. Nós amamos as poesias pequenas. Nós amamos as praias. É bom vir aqui porque não é tão grande como as cidades. Então é ótimo. E para ver tudo isso. Eu gosto da cidade. Tem um bom mercado. Tem bons restaurantes. Então é um bom lugar para estar. É bom. E tem gostado daquilo que vem aqui, não é? Muito legal. Muito excelente o mercado. Estamos gostando. Estamos gostando. Somos um grupo de três casais. Seis pessoas. Estamos gostando muito. Nós já estamos comendo as pastries. Mas os cheeses nós vamos comer depois. E a comida é boa? Muito boa. É muito boa. Muito boa. Muito boa. Os vinhos também. Queijo. Queijo. Querida por muitos, a cidade é um destino cada vez mais visitado. Não só por portugueses, como também por visitantes estrangeiros, que ajudam a afirmar Setúbal como uma referência turística de destaque no país. Tchau. 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 Tchau.